Segura! Segura! Tchá, tchá, tchá! Segura e volta! Vai! Sucesso! Você que está nesse instante Aos pés do rádio me ouvindo Sentindo a mesma saudade Que eu aqui estou sentindo Nesse momento tão triste Nesse momento de dor Que a minha vida Me deu bem Minha mensagem de amor Oi! Tchá! Tchá!